O tesouro que você procura está sempre na caverna que você tem medo de entrar. Essa frase é do escritor americano Joseph Campbell. Eu vou pedir que você guarde essa reflexão, porque já já nós vamos voltar a ela. Eu sou a Marcela Lima, jornalista da Leão Group. Esse é o podcast Segunda Chance, sua dose de inspiração e coragem pra você começar a sua semana. Roda a vinheta! Hoje nós temos a honra de receber aqui, em nossa roda de conversa, Carlos Alberto Piazza, palestrante, professor, TED Talker, darwinista digital. Piazza, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, um prazer. Só de raiva eu venho pra falar sobre a segunda chance que a gente precisa urgentemente entender. Muito obrigado pelo convite. É uma honra tê-lo aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de te fazer uma pergunta que eu faço pra todo mundo aqui, né? Você tem medo da segunda-feira? Eu medo da segunda-feira? Sim, porque ela se repete. Toda semana tem uma segunda-feira e toda semana é um motivo pra eu empurrar tudo pra outra segunda-feira. Então, na realidade, os começos não deveriam começar de segunda-feira. Isso é uma convenção que deveria acabar. Poderia começar na sexta-feira, poderia começar na terça, em qualquer dia. Desde que a gente faça. Segunda é um bom exemplo pra todo mundo começar qualquer coisa que não quer fazer. Regime, mudança na vida, né? Ser feliz. Tudo começa numa segunda-feira que a gente não sabe quando é. O que que te faria perder o medo da segunda-feira? Perder o medo na segunda-feira? Transgressão. A gente não tá acostumado a fazer transgressão. Seres humanos são escravos eternos do vício. A gente, quando vai ver, vira um aplicativo. A gente faz tudo sempre igual, do mesmo jeito, pra sempre. Sempre repetindo, né? Sempre repetindo. E aí, como você falou, põe a segunda-feira como só a procrastinação, né? Isso. Ah, vou começar segunda-feira. Não, por que que não começa agora? É o reset de sempre do looping eterno que os humanos adoram, né? Então, ele vai na segunda-feira, reset. Ah, na segunda, eu começo a fazer o Regime. Não é? Se deu errado, você deixou passar e, ah, não, mas segunda eu começo de novo. Claro, afinal de contas, a culpa é sempre do outro. Verdade. Aliás, você já começou, Guto? Já, já comecei, é? Muito bom. O Piazza é o nosso convidado e eu fiz um reset. Eu comecei a minha, eu tenho um desafio, né? Todos nós, Marcela tem o desafio dela, eu tenho o meu desafio. Nosso senhor, doutor, tem o desafio dele. O meu desafio é uma evolução corporal. Eu prometi para os nossos seguidores, para os nossos clientes, né? Para todo mundo, que eu vou emagrecer até o final do ano. E vamos fazer esse acompanhamento todas as segundas-feiras, né? Primeira e segunda-feira de cada mês. Eles vão acompanhando a minha evolução, né? A minha saída novamente da zona de conforto. Maravilhoso isso, né? O meu desafio, eu sou surfista, é até o fim do ano pegar uma onda de dois metros. O desafio do podcast que foi proposto pelo nosso senhor, doutor Leonardo, é que até dentro de seis meses vai ser um entrevistado, um convidado do nosso podcast, vai ser uma pessoa que saiu da sua zona de conforto, que mudou seu mindset, né? Para falar bonito, ouvindo o nosso podcast. Maravilhoso. Pois, muito bom. Mas olha, não se esqueça que a gente continua gostando de você do jeito que você é. Sim. Né? É verdade. Eu falei, na verdade a zona de conforto, que na verdade é uma zona de desconforto, é minha. É como você falou, é pessoal. É me incomodar, eu sei que... E também para mostrar que a gente é capaz de ter um desafio, né? Ter uma nova modo de pensar a vida, né? Claro que sim. Claro que sim. Piazza, a gente passa boa parte da nossa vida trabalhando, aliás, estamos fazendo isso aqui agora e você é um defensor da ideia e nós estamos totalmente alinhados a essa ideia de que as pessoas deveriam trabalhar não para pagar boletos, mas sim movidas por um propósito, né? Você fala sempre isso nas suas palestras, nos seus vídeos, nós estamos totalmente alinhados a essa ideia, mas assim, infelizmente, né? Muitas pessoas ainda estão perdidas, não encontraram o seu propósito e por que na sua opinião? Olha, isso tem raízes. Desde o pós-guerra, quando a gente enxergou isso lá pelos anos de 45, onde chegou em cima da gente o capitalismo de... o neomarxista. Eu não gosto de falar esse nome porque o povo pensa que eu sou comunista, sabe? Então, assim, o capitalismo neomarxista, na realidade, o que que teve lá? A globalização, produção em massa, para consumidores em massa, para distribuição em massa, todo mundo de massa começou lá no ambiente pós-guerra. Quando a gente teve educação pós-guerra e pega justamente aquela geração baby boomer que eu represento, a gente foi sistematicamente treinado para ser alguém na vida. E, de repente, a vida sempre foi colocada como um inimigo a se vencer. Porque você tinha que vencer na vida, ser alguém na vida, deixar um legado. Isso é uma loucura, porque começou, então, cuidar de pessoas que o ideal de sucesso era você estudar para caramba, não repetir de ano, não errar. Por que as pessoas têm tanto medo de errar hoje? Porque elas foram criadas para não errar. Isso é impossível. Quando a gente tem uma aceleração digital que imputa o fato que eu tenho que jogar minha criatividade para cima, as pessoas têm medo de errar, tão simplesmente. E isso faz com que a gente se torne um aplicativo voltado à felicidade com hora marcada que você não sabe quando é, mas você sabe que tem uma jornada dura para cumprir na frente porque, então, você finalmente tem que ser alguém na vida. Ser alguém na vida, com a ótica da educação dos baby boomers, significa o quê? Estudar muito, escolher uma profissão, escolher uma especialidade, desde que fossem médico, engenheiro, advogado e advogados, porque estava na lista dos top 3. As carreiras, você só tem essas opções. E eu só tenho essas três, para você ser alguém na vida com influência. Isso para quê? Para você, então, idealmente, trabalhar em uma grande empresa, ocupar um cargo de comando, para você ter dinheiro, para você ter coisas. Isso significa o quê? A gente foi treinado para ter, não para ser. Então, na realidade, o deslocamento que a gente tem de pessoas que querem ter muito, acabam entendendo que, então, a função que ela está desenvolvendo está muito ligada ao fordismo ainda. Então, na realidade, o fordismo está na segunda revolução industrial. Nós estamos pisando na quinta e as pessoas continuam sendo vistas nas empresas, que é lá onde o meu reduto prioritário de trabalho, né? É que elas são ainda humanos presas num pino da produção, onde elas não podem pensar, elas não podem criar, elas estão na égide da ordem e do controle, quando elas deveriam estar no caos. Porque hoje a gente está no caos, eu preciso saber como eu atuo no caos. Então, nós temos que, para poder entender tudo isso, entender que as pessoas que se fixaram no emprego como um ganho repetitivo de dinheiro para pagar a conta, isso é felicidade para elas. Então, na realidade, quando a gente enxerga que quando se esgota, e olha, a pandemia foi um grande gatilho disso, teremos muito mais trabalho do que emprego. Trabalho é diferente de emprego. Eu posso morrer de trabalhar sem nunca mais ter emprego. Mas as pessoas não sabem como monetizam suas vidas sem emprego. Então, a hiperdependência de um modelo de sustentabilidade pessoal, né? Focado no ter, acaba distorcendo muitas coisas no meio do caminho. Então, na realidade, por que é que a gente teve uma educação de base tão rígida com relação a isso, né? Quando a gente começa a ter, então, aí a inversão do que a gente vê do mundo digital. A tecnologia chega sobre a gente exponencial. E é óbvio que ela vai roubando coisas do que as pessoas fazem, porque elas viraram aplicativos, não é? Então, como é que eu deveria pensar? E eu ouço isso todo dia, tá? De pânico. Ai, piadas, os robôs vão levar o meu emprego embora? Ah, isso é a pergunta que todo mundo faz, né? Eu falo assim, não, criatura, não vai levar. Já levou e você nem viu, não é isso? Não quer que um robô roube o seu trabalho? Não tendo que se parecer com um. Exatamente. Não é? Essa é a diferença. É isso que a gente faz diferente do robô. Claro. Então, só tem duas coisas que a gente faz maravilhosamente bem que máquinas não farão. Análise crítica e análise na ambiguidade. Todo o resto dá para as máquinas fazer. Então, quando as pessoas se pegam pela visão do ter, então, ela tem que ser eterna, né? Porque eu tenho que ter para sempre. Porque eu tenho que deixar um legado. Porque eu tenho meus filhos. Não é isso? Que eu continuo criando igual a mim. E eles são líderes horrorosos, normalmente. Porque eles adoram o comando-controle. Porque eles chegaram na posição que é o ideal do ser alguém na vida. Ser um líder comando-controle não faz mais sentido pós-pandemia quando todo mundo for embora para suas casas, seja lá onde for isso, no planeta Terra ou em qualquer outro que venha para frente. Então, eu não posso nem comandar, muito menos controlar pessoas que já não estão mais comigo. Outro dia, eu ouvi de um líder falar assim, Piazza, eu estou muito tenso. É, faz favor de pegar a fila, porque tem muita gente tensa nessa pandemia, né? É, é isso que eu ia te perguntar. Talvez por isso seja essa taxa tão grande de infelicidade das pessoas. Ah, sem dúvida. Pessoa não tem, e se ela foi criada para ter, ela não tem. Claro. Ela não consegue ser isso. Ela entra em colapso, né? Então, na realidade, um dos líderes falou para mim, e muitos falam isso sobre eu, muitas formas diferentes, que fala assim, Piazza, qual é a certeza que você me dá que as pessoas estão trabalhando? Eu não estou vendo. Olha que coisa horrorosa. E eu falei assim, ó, se você não confia nas pessoas que estão com você, não trabalhe com elas. Mas se você vier trabalhar com elas, cara, você tem que confiar nelas. Senão, o problema é você. Exatamente, né? Né? Então, muito cuidado com isso, porque, na realidade, a produtividade durante a pandemia foi muito maior. Isso é ruim também. Sabe por quê? Porque toda fotografia que a gente bate deste movimento, da hiperprodução que aconteceu durante a pandemia, é porque você teve um monte de tempo livre, você não sabe o que faz com ele, e quando a gente não se bate com o ócio, ele fica martelando a cabeça da gente, dizendo que você é vagabundo, porque você não está em atividade constante. Isso é horrível também. É horrível. Tem que saber. Isso eu passei muito comigo mesmo e com alguns colegas, porque nessa época da pandemia, eu ainda era funcionário público, e você se pegava pensando exatamente isso. Se eu não estiver trabalhando no tempo livre, eu estou iludindo alguém, estou recebendo dinheiro público para não fazer nada. Não, mas aí você trabalhava 12 horas, mas quando você ia para o seu emprego fixo, para o seu trabalho fixo, você não trabalhava 12 horas. Então, por que se sentir culpado de estar as outras 4 horas fazendo qualquer coisa que fosse? Então, essa é uma pendenga, é um penduro-calho que a gente carrega da segunda revolução industrial. Por que é que todo mundo trabalhava das 8 às 18? Porque era uma linha de produção sem automação. Isso significava o quê? Dependia da força bruta dos homens. Tudo bem? Então, não fazia sentido durante o Fordismo que eu tivesse uma linha de montagem dos automóveis lá do Tio Ford, né? Onde não tinha automação, tinha a força bruta dos homens, que tinha que puxar os motores pelas correntes, nas polias da indústria. Eu tinha que ter todo mundo junto, claro, que eu precisaria ter todo mundo junto pela força bruta puxar os motores. Hoje, quando eu não preciso puxar motor nenhum, e a gente tem um mundo digital, que te dá uma sustentação e uma independência danada, porque a gente passou uma pandemia jogada no mundo online e sustentou esse movimento. Se isso acontece, por que que então eu tenho que preocupação em trabalhar das 8 às 18? Isso é uma coisa que vem de 1850. Eu trabalho no tempo que eu tenho o melhor símbolo bioenergético meu, que é diferente do seu. Eu posso trabalhar na madrugada? Posso. Posso trabalhar de manhã? Posso. Precisa estar todo mundo junto trabalhando? Não. Está cada um num lugar. Isso é, de novo, uma pendenga que vem lá do fordismo. É feio você não trabalhar de 18, né? Então, mas aí eu li estudo durante a pandemia que me deixou, primeiro, rir. Depois eu me senti um criminoso. O que eu deveria é ficar triste. O grande volume de gente no mundo inteiro que, quando se sentia vagabunda, ficava arrumando armário, gaveta. É verdade. É uma coisa deve mental, não é? Ficar arrumando gaveta. Por quê? Porque eu tenho que me mostrar, tenho que estar em... Gente, eu nunca, nunca fiz isso. Não posso estar me divertindo no computador. O computador está ligado, eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar produzindo. Isso, isso aí. Então, o Demasi, ele não estava louco. Domenico Demasi, quando falava do ócio criativo, ele não estava doido. E, além de tudo, quando a gente fala sobre isso, o choque é violento, porque, até então, lá atrás, durante a Segunda Revolução Industrial, o que a gente fez? A gente veio dividindo três personas, o nome técnico é esse, tá? Da psicologia. Três personas completamente apartadas da nossa mesma personalidade. O que significava isso? Você se vestia para trabalhar, se vestia para viver e se vestia para aprender. Quando você cria códigos e avatares seus para papéis desenvolvidos, você, então, tem três formas diferentes de trazer a sua própria personalidade. Quando vem uma pandemia e cola tudo isso e você é empurrado para dentro de casa e você não tem que seguir nenhum desses avatares, ficou super esquisito porque as pessoas acharam que, além de serem vagabundas por terem tempo livre, elas eram completamente desleixadas porque, gente, a gente está em casa, eu não preciso me vestir para trabalhar, não é? E eu tenho relatos de amigos falando isso. Isso. Que tomava banho, fazia barra e botava roupa social porque estava indo para o fórum. Isso. E trabalava no computador sem ter nenhuma imagem. Isso, é. Mas você vê, no próprio meio jurídico, a gente vê as coisas mais absurdas acontecerem, né? Desembargador que derrubou a estante fake de papelão, né? Aconteceu. A mulher do desembargador que saiu correndo e sentou no colo dele em plena sessão. Todo mundo viu isso acontecer. Então, fala assim, o mundo da pandemia é lindo porque ele é sem filtro. Né? Então, o mundo sem filtro. Então, vai acontecer? Vai. Com as pessoas menos indicadas? Sim, porque, na verdade, você pega um desembargador como eu teve lá, não sabia o que fazia, né? Que a mulher saiu nua do banho e sentou no colo. E o que derrubou a estante fake de livros de greve? Isso, isso. Que nunca existiram. Ah, então, eu comprei para... É porque eu estou na minha casa. Imagina, bota um blur atrás e você já resolveu o problema, né? Então, esse mundo sem filtro imputa o fato de que colamos de volta, dois anos é muito longo, o viver, o trabalhar, o aprender e é por isso que as pessoas não querem mais voltar para o trabalho presencial. Ele não faz sentido. Ele, na verdade, descobriu, né? Descobriu-se que não faz sentido. Não. Aquela logística toda, aquela perda de tempo no trânsito. E cada vez as pessoas entenderam que é produzir, e não as horas trabalhadas, né? Isso. E quando você trabalha? Não tem sentido, porque você perde um monte de tempo para continuar fazendo roteiros antigos. A mesma coisa. Então, emprego nunca mais, normal nunca mais, né? Então, não tem novo normal. Tem normal nunca mais. Então, na verdade, por que as empresas estão devolvendo, né? Todos os prêmices que tinham, os prédios, aqueles... Que você precisava ter um corpo muito grande, né? E até o nome, acho que o novo normal, acho que até para ficar mais bonitinho de se ler, que é o que você falou, não é o novo normal, não vai ter normal mais. Não. Para você não ficar assim, se sentir tão culpado, a gente vai ao novo normal. Não é o novo normal. Para você ter a referência do velho normal. Exatamente. Então, isso é uma chupeta. Então, isso é uma chupeta. É porque o ser humano tem medo de mudar? Claro que tem. Tem muito medo. É um ser escravo. Não, eu preciso do novo normal. É, não preciso. E não do diferente, né? É, não preciso do diferente. E a gente aqui no Segunda Chance, a gente quer falar o seguinte, o diferente é legal também. Não, o diferente é a ordem do dia, porque a gente está atrás do diferente. Porque a gente já está cheio de gente pensando igual. Não é? Então, quando a gente tem uma independência danada que veio com a densidade digital que banca a gente nisso, com pandemia, com uma guerra dentro da pandemia, que a gente tem que considerar os dois efeitos, maluco, a gente está vivendo uma independência que a gente nunca viveu. É, e eu acho que não é nem questão de comparar, né? Como você falou, é o diferente. Isso é. Não tem que comparar o antigo normal com o novo normal. É o diferente já. Isso. Não adianta você tentar se iludir que não tem um diferente. Isso. Exatamente. Não tem mais, né? É como você falou, ah, eu estou com medo do, como te procuram perguntando, ah, eu vou perder meu emprego? Não, você só vai ter que ter outro emprego, outro trabalho, outra forma de agir. Isso aí. E a gente está vendo aquilo que a gente chama do reset do humano no meio do caminho, porque na realidade a pandemia provocou isso, né? Porque quando a gente não via o filho da gente crescer, porque muita gente sai de casa, o filhinho fez dois meses, quando ele volta ele fez 22 anos, porque passava uma vida inteira nas empresas, não é? É, minha mãe saía quatro da manhã, chegava às dez da noite quando era criança. Isso, que tem sentido. Quer dizer, você não teve o benefício, e a honra de ter sua mãe por perto, muito menos era o contrário. Quando você está dentro de uma pandemia que obriga você a ficar dentro de casa, olha, vocês não têm noção que foi ruim a saída da pandemia. Foi ruim de verdade. Porque bateu um problema em todo o mundo de saúde mental. Porque, na verdade, você foi forçada a ir para dentro da sua casa, seja ela onde for. Se você é uma pessoa de fora, né? E vem para São Paulo, que tem muitas oportunidades, ou porque eu estive no Rio, ou porque estava em Nova Iorque, ou porque vivi em Tóquio, todo mundo sofreu o mesmo impacto. Roma sofreu o mesmo impacto. Paris, o mesmo impacto. Quando você tem locais, metrópoles, que atraem pessoas por causa do volume de emprego que tem, eu tenho normalmente que morar perto do emprego. Não é? E aí, eu começo a ver que, por que eu estou morando perto do emprego, se o emprego não está mais lá? Então, o emprego não é mais um lugar. Se o emprego não é mais um lugar, agora sou eu que escolho o meu lugar. Quando a gente fala que, naturalmente, sob pressão, o humano busca o natural, o volume de gente que se mandou para a praia, que foi para o meio do mato, que foi morar perto de uma cachoeira, que voltou para a casa dos pais. Eu tenho uma luna, eu vou te contar o caso. Digo para você que eu morro de pena, mas eu sou mal criado, né? Que ela falou assim, ai, prof, me ajuda. Ajuda, se eu puder, eu ajudo, né? Porque também tem isso, né? Às vezes vem gente muito louca, né? Querendo que a gente dê a solução para a vida deles, né? E eu sempre falo, olha, baleias eu ainda tento salvar, né? Gente louca, não, né? Eu tenho essas propriedades, né? Ih, eu não tenho salvação, então. E ela falou assim para mim, ai, prof, eu estou muito nervosa. Falei, faz favor de pegar uma fila, porque todo mundo nesse mundo está nervoso, porque a mudança é muito grande, né? Está nervosa por quê? Eu vim embora para o Piauí. Você foi embora para o Piauí? Tá, você é do Piauí. Sou do Piauí. Mas qual é o problema? Falei assim, se o meu chefe souber que eu estou no Piauí, eu trabalho em São Paulo, na região da Berrine. Eu falo assim, meu chefe me demite, porque ele quer todo mundo junto. Junto aonde? Então, eu falo assim, tá, por que você voltou para o Piauí? Ai, eu estava com uma saudade danada da minha mãe, sobre essa perspectiva de ficar longe todo esse tempo. Então, eu acabei vindo para cá, porque eu trabalho com o meu computador aqui, trouxe tudo, entreguei o imóvel, que era caro. Ela pagava 5.200 reais num apartamento ali, numa das travessas ali da Berrine. Apartamento de 50 metros quadrados, 5 mil reais. Nossa! Né? Caro. E ela falava assim, agora eu estou na casa da minha mãe, abraço, beijo ela todo dia. Eu tenho bichos aqui que eu não posso ter na sacada de um apartamento na Berrine. Eu falo, mas você tem o que de bicho aí, né? Ela falava assim, eu tenho porco, eu tenho galinha de Angola, eu tenho galinho, eu tenho cabrito, tá tudo no quintal da minha mãe. Eu falo, cara, isso é maravilhoso, não sai do Piauí nunca mais. É, e não mudou nada o trabalho dela, pelo contrário, talvez ela tenha se tornado uma profissional melhor. Talvez. Claro, certamente que sim. Não, é, talvez não, certamente que sim. saudade dos amigos, saudade da família, saudade da terra, do cheiro da terra, da comida da mãe, do bichinho que ela não pode ter. Gente, ela está pegando a vida dela nas mãos, então ela não volta mais. Ela falava assim, o que eu faço? Demita seu chefe. Ele é que está te fazendo mal. E talvez ele quisesse todo mundo junto para ele ter aquela falsa sensação de que ele ainda está controlando eles. É claro, então você vê o quanto perverso isso é. Então, na realidade, em nome de um papel, você atormenta a vida das pessoas. E, gente, vale a pena viver assim? Claro que não. A gente já falou aqui em outros episódios, a vida é muito curta para ser pequena. Você não precisa passar a sua vida no emprego que você está infeliz, sabe? Você está longe da sua família, a menina queria estar lá com a mãe dela, queria estar lá perto dos bichinhos, e tudo mais. Enfim, ela pagando uma fortuna que, enfim... E cada vez vai ser mais diferente, como você falou, vai ser diferente o emprego do trabalho. Isso. O emprego não vai existir mais, vai ser tudo trabalho. E cada vez mais, como a gente estava conversando um pouco antes do início da gravação, cada vez mais se confundindo com a sua vida pessoal. Claro. O ideal é isso, é você não saber se eu estou trabalhando ou estou vivendo. Isso. Como agora, a gente está fazendo, como a Marcela falou, a gente está fazendo um podcast. É porque está misturado. É trabalho ou é minha diversão? Ou é um bate-papo? Ou é aprendizado? Isso. O trabalho, a diversão, o aprendizado, está tudo misturado, agora, nesse novo formato. Viver, trabalhar e aprender é uma coisa só. É, está ficando, porque eu entendia, eu fui instruída nesse mesmo, ui, bati aqui no microfone, nesse mesmo, sob essa perspectiva de, eu tenho que vencer na vida, eu tenho que ter um emprego de nove às cinco, bater ponto, ter um chefe, nananã. Eu achava que isso, isso era o ideal de sucesso, foi o que a minha mãe passou para mim. E há muito tempo eu abandonei a ideia de emprego. Abandonei. Falei, não, em 2018, eu falei, não quero, não quero isso para a minha vida, eu não quero ficar, não quero bater ponto, eu não quero, eu quero ser, eu quero ser jornalista freelance. E, e agora eu estou trabalhando em várias coisas ao mesmo tempo. Eu faço filme, eu trabalho com a Leung Group, e eu faço marketing de influência, eu crio conteúdo digital, eu descobri que existe, existe um universo de possibilidades e não só aquele. Eu estava infeliz, eu estava frustrada. Tá, eu ia ficar, eu ia ficar frustrada ali para sempre porque ali era confortável, porque era confortável bater ponto e obedecer a um chefe e ter aquele rendimento, aquela estabilidade. Mas aí, a partir do momento que eu tive coragem de sair daquela situação, coisas maravilhosas aconteceram na minha vida. Não estou dizendo que é fácil não, tá? Não estou dizendo que... Desapegar, né? Desapegar do... Não estou dizendo, é doloroso. Às vezes não é bonito não, tá? Às vezes... Mas para você ver o resultado, você vê que valeu a pena o caminho, que é aquilo que a gente também estava falando. As pessoas estão tão fixadas, tão focadas no onde eu vou chegar, que não parece... Parece clichê, porque todo mundo fala isso toda hora na internet, mas ninguém cumpre. O caminho é que é importante. Isso. E aí parece que a gente já está citando... Não, mas não é. Mas é porque a gente mesmo é uma luta constante da gente entender isso. O caminho é que está valendo. Porque a gente não sabe se vai chegar lá. Isso. Essa ideia de legado que fica sempre na cabeça dos humanos é aquilo. Eles ficam sempre tentando entender que a vida é um inimigo a ser vencido. A vida não é um inimigo a ser vencido. Então, na verdade, fica olhando lá para frente para saber como vai ser você lá na frente. Eu não tenho a menor ideia como vai ser isso e perde completamente a graça à jornada. Então, as pessoas são muito tensas por um dia que elas não sabem o quanto chegam. Por isso que quando você fala olha, proclame sua independência o povo às vezes me pergunta Piazza, o que você fez? Eu fui subir num cavalo fui no Museu do Ipiranga e proclamei a minha independência. Se você quiser eu te dou o telefone do cara que aluga o cavalo. O resto é com você. Não é isso? Porque eu não posso ser considerado modelo para ninguém. Não é isso? Cada um tem um modelo. Cada um tem uma malcriação. Cada um tem uma aspiração. E cada um tem seu ponto de fusão. Porque quando a gente vai ficar doente é melhor que a gente tenha essa consciência antes de ficar doente. Porque muita gente fica doente por causa disso que você está falando. E que não tem força para mudar. Por que não tem força para mudar? Eles mesmos falam e falam Piazza, eu adoraria. Mas, ó eu tenho mulher e filho para criar. E eu tenho uma família para sustentar. Então, qual é a tensão? Eu preciso da grana do salário porque ele é regular. Mas o problema é que agora não vai ficar tão regular assim. Então, quando você precisa ter ok, qual é teu pano de fundo? Qual é teu alicerce que monetiza a sua vida para frente? Você precisa ter um propósito muito claro. As pessoas não sabem dizer por que que elas nasceram. Onde você está falando? Tem muita gente que pensa que é um pop-up. Apareceu aqui, né? Nesse mundo de louco, né? Puf, apareceu. Criatura, o mundo seria igual sem você? Não faço a menor ideia. Qual é a sua melhor contribuição? Não faço a menor ideia. Você vive num curtoprazismo patológico das empresas batendo no outro quando a gente fala da competição que não faz sentido mais. Não basta eu competir com você, né? Eu tenho que matar você, né? Não é? Porque, na verdade, o mundo do emprego o que que é? É quem ganha a promoção, é quem sobe, quem aspira a subir. No mundo que eu vivo e que vocês vivem, o mundo não tem essa tensão. Eu não preciso querer ser mais do que ninguém. Eu tô muito bem obrigado e monetizo minha vida em cima das minhas visões de vida. Isso dá um valor enorme. Não é mais daquela obrigação, o sucesso não tá linkado a você ser promovido antes do que o rapaz que sentava do seu lado na mesa? Não, não tem... Exatamente, não tem nada a ver. Esses dias, alguém me deu uma bronca e falou assim, é piase, dia 15, é feriado. Eu falei, é, mas eu não... Tanto que eu falei pra ele, né? Eu falei que eu tava querendo marcar uma reunião dia 15, né? E que também não teria nenhum problema pra mim. E eu nem lembrava que era feriado. Eu falei, feriado? Mas que feriado é esse, né? Aí ele falou, não, é feriado agora, né? Então você vai ter que parar porque a gente aqui não trabalha. Eu falei, então, mas eu trabalho, né? Porque na realidade... Tá, por quê? Aí sim, eu descobri porque que a minha agenda não tinha nada no dia do feriado. Porque eu nem lembrava que era. A gente se perde aqui também, né? É. A gente esquece que dia que é segunda, que é quarta, que é sexta. É, então eu falo assim, gente, que tédio, né? Passar uma sexta-feira sem nada. Claro que os amigos também que estão precisando de qualquer coisa, a gente vai e se ajuda. Então, assim, não tem sábado, domingo, feriado, não tem isso. Mas a gente arrasta corrente por causa disso? Não, é porque a gente fundiu a vida, o trabalho e o aprendizado numa coisa só. E você acha que com essa nova realidade as carreiras tradicionais não é que elas vão acabar, porque vai ter que continuar tendo médico e vai ter que continuar se formando. Mas o modo de encarar as profissões e as carreiras vai ser diferente? Ah, sem dúvida alguma. A gente já está vendo isso e muitas profissões que eram indicadas para futuro já estão sobre nós. Eu gostei daquela que você falou, psicólogo de robôs. Isso, psicólogo de robôs. Se você linda com um bote qualquer de atendimento, você tem psicólogos de robôs atrás, porque robôs sem proteção e sem treinamento, inteligência artificial combinada com robótica só faz o que você ensina para as máquinas. Então, quando eu tenho gente doida, porque você sabe que as pessoas às vezes têm uns lados assim que a gente estranha demais. Porque você sabe que o grande problema de quem treina os robôs é treinar robôs para se defender de gente que assedia sexualmente os robôs. Você sabia disso? que as pessoas perdem tempo para entrar em contato com uma empresa para falar com um robô para sediar sexualmente um robô? Eu falo, o humano é uma criatura esquisita, às vezes. Se você fizer isso de brincadeira, pega o controle remoto da tua televisão, se tiver o Bix, Bila, ou qualquer outro assistente, começa a falar palavrão ali. A televisão se defende porque ela fala assim, você está ultrapassando o limite do relacionamento que eu gostaria de manter com você. Oi, alô, a televisão fala. Vocês nunca xingaram a inteligência artificial do celular de vocês? Essa é legal, porque ela gosta de carnaval. Eu já cheguei a Siri algumas vezes. Isso. Eu vou fazer de conta que eu não ouvi isso. A Bixby, em alguns tipos de encadeamento, ela olha a frequência e ela olha também o tipo de palavra que você usa. Ela te penaliza. Ela fala, olha, com você eu não falo agora, 24 horas eu vou te dar um gelo. Ela não fala assim, mas ela fala assim, não, se você pedir para trocar o canal, eu não vou trocar porque você está me humilhando, você está me ofendendo. E desliga você, você não consegue dar ordem nenhuma mais pelo controle. Isso daí está muito Black Mirror, gente. Você assiste a Black Mirror? Black Mirror é a vida da gente. Black Mirror, Altered Carbon, Years and Years, Ex Machina, Skynet é de verdade. Assiste, assiste Black Mirror. Eu acho que ainda tem, ainda está no Netflix. Acho que está, ainda no Netflix. Interessante. Então assim, é o que a gente está falando, as carreiras vão continuar porque você precisa aprender a ser médico, mas vão ser encaradas de forma diferente. Eu estou falando médico porque eu estou falando das carreiras tradicionais, como a gente falou. Infelizmente, ele está muito ligado nessas carreiras tradicionais, porque outras funções vão surgir. Mas será que as tradicionais vão acabar? Essa é a grande questão. Elas se mutam terrivelmente. O segmento médico, eu tive uma jornada muito grande essa semana com médicos para falar sobre tecnologias para médicos. E o dele me perguntou, se eu tiver que fazer uma especialização hoje, o que você recomenda? Data Science. se você não fizer engenharia de ciência de dados, mesmo sendo um médico, e ele não entender, ele falou assim, por quê? Eu falei, porque você tem tecnologias prescritivas hoje que se alimentam dos dados do seu paciente para dizer para você qual é o melhor caminho. Então, isso já existe. Então, na verdade, eu vou aprender a ser médico? Sim, com muita camada de tecnologia no meio. É um caminho sem volta, né? Não, isso não volta. Então, as profissões, elas vão ser mutadas ao longo do tempo. Mas você vê que, mesmo assim, a primeira profissão mais requerida em 10 anos, segundo a Universidade de Oxford, é o especialista do Feng Shui de dados. Feng Shui de dados. Isso, de Feng Shui de dados. Essa daí está parecida com psicólogo de robôs, né? É. Psicólogo de robôs vem um pouquinho atrás, em quinto lugar. Que é psicólogo de robôs, para treinar os robôs, né? Inteligência Artificial e Robótica combinadas dependem de um psicólogo de robôs, para ensinar as máquinas como lidam com os humanos. Então, isso é uma profissão. Quando você olha, por exemplo, o especialista em Feng Shui de dados, é porque o volume de dados que a gente vai ter em cima da gente vai ser violentíssimo. Violentíssimo. Não ter dados, como foi a minha época de emprego, que era uma loucura produzir dados, era caro e muito lento. Hoje os dados são abundantes e eu também não sei o que eu faço com eles, porque é muito. Eu não consigo tirar a inteligência deles. Não consegue analisar tudo o que eles estão querendo te dizer. É impossível. E agora, a gente está com o pé no 5G, né? 5G agora, junho. Junho daqui a pouco, né? Junho 22, daqui a pouco. Quando você terá internet de todas as coisas, olha para essa sala aqui, imagina tudo o que você tem aqui transmitindo dados para você. Como analisa isso? Então, como analisa? E como você tira inteligência de tudo isso, para quê? Não é? Então, o especialista no Feng Shui de dados, está importado o fato de que primeiro eu preciso dar uma visão harmônica dos dados para tirar a inteligência. Mas a terceira profissão mais requerida do mundo em 10 anos serão os nostalgistas. aí a gente faz o que? Apelo do regresso da humanidade. Então, na realidade, quando eu tenho tudo aquilo que é nostálgico que a gente vê, que naturalmente seres humanos se voltam para o natural, é tudo o que acontece e aconteceu no mundo da pandemia, né? Sim. Todo mundo em casa fazendo sua comidinha, desenterrando o livro de receita da avó. Eu via no Instagram o Rio de Rio, que tinha umas figuras que falavam assim, olha, eu vou fazer o bolo de coco da minha avó. E mostrava, figurava dois ovos, um monte de leite, não sei o quê. Mas mãe que é mãe e vó que é vó, elas nunca põem tempo de forno, né? Já viu? Não. Você que lute para descobrir. É para queimar. Você que lute para descobrir. Vai no filme. Quando você pergunta, cada forno tem seu tempo. Você que se vire, né? Você que se vire. Sim, sim. Porque mãe é mãe, né? Já viu mãe fazendo bolo? Não tem nem medida. Nunca vi cozinhar sem medida. Tem uma saudade também. que ela ia pondo, lá fazendo. Sabe tudo. Mãe sabe tudo, né? E eu já não tenho a minha. Que saudade, né? Mas eu via lá no Instagram o povo fazendo isso. Dois ovos. Ok. Enfiava no forno. No dia seguinte, vinha a criatura com um disco preto. E falava assim, olha, não aprendi a fazer o bolo de coco da minha avó, mas já sei como faz um pneu. E depois vai lá, brinca com a temperatura, brinca com o tempo, vai descobrir a sua própria receita. A gente está cada vez mais tech, mas também está cada vez valorizando mais essas coisas, né? Isso é tech and touch. Isso é uma teoria do John Nyspreto que fala que, olha que loucura, é um paradoxo. Quando a gente está falando do paradoxo, né? É um paradoxo, certo. Quanto mais tecnologia aportada tivermos, mais humanos seremos. Automaticamente. Quanto maior a camada de tecnologia, mais humanos seremos e mais aspectos humanos serão prevalentes. Isso significa o quê? Ciências humanas são prevalentes ciências tecnológicas. Eu sempre sou. Um nostalgista, então, exatamente, vai recatar essa humanidade. Humano perdido. Com as coisas mais simples da vida, com a arte do imperfeito. Ora, hoje eu estava usando o exemplo do Jasson. Jasson é um artista popular brasileiro. Ele mora lá nos Cafundó das Alagoas. Meu, uma criatura incrível, iliterado, um cara iliterado. Você pensa que esse cara tem problema de grana? Busca depois no Instagram para você morrer. Ele faz arte intuitiva, maravilhosa, exporta para o mundo inteiro, está em todas as galerias. O cara é iliterado, ele mora lá longe. Isso por quê? As expressões humanas que você tem hoje têm muito valor intrínseco. Se eu digo que vocês quiserem conhecer minha casa, vocês vão levar um susto, porque eu sou o cara com a casa mais touch que você pode imaginar. Porque eu tenho tudo dentro de casa que eu trouxe de todas as viagens aos mais de 170 países que eu já fiz. Tudo que tem na minha casa foi feito pela mão de um humano em várias partes do mundo. Mas isso é um cara tech. Então, que coisa esquisita, né? Porque, então, na verdade, qual é a beleza desse mundo? São as expressões humanas. tecnologia é camada de sustentação. Então, quando a gente fala da teoria do tech and touch, do high tech, high touch, as questões de tecnologia, inovação, estudo de futuro, Todas essas coisas que estão no futurismo. E eu sou um futurista certificado também pelo milênio, né? Eu olho do outro lado as questões fundamentais da vida humana de vida e morte. Claro. Então, na realidade, falar de transformação digital não é falar de tecnologia. É falar de gente. De que maneira a tecnologia afeta a vida humana e de que maneira a vida humana responde a este universo. Então, é mais profundo um pouquinho do que a gente olha. Então, é muita tecnologia e filosofia do outro lado. Então, eu não posso desconectar essas coisas, né? Tem muitas inserções de alguns filmes, né? Você está falando, estou lembrando aqui de alguns filmes que tem exatamente isso. Quanto mais tecnologia, mais humanidade, né? Eu lembrei logo aqui de um do Eu Robô com meus vídeos. Isso, isso, isso. É o mundo todo tecnológico e ele só usa coisa nostálgica, né? É o All Star, é ouvir música na vitrola, é andar de moto a combustão. Isso é o que a gente chama, né? Da forma com que a gente olha o passado ressignificando a gente. Isso se chama o culto à obsolescência. É, e a gente vê também vários comerciais na televisão, né? Pessoa vendendo vitrola, as pessoas cultivando novamente o vinil. Isso. Mas por que a gente não ouvia mais vinil? Porque o que morrem não são as mídias, são os dispositivos que acessam. Ah, é verdade. Então, você olha assim, eu às vezes abro o meu armário e falo assim, gente, eu tenho que jogar isso aqui fora, mas eu não sei o que tem lá. Então, eu deixo lá. Que é um monte de CD e eu ainda tenho uma porcaria do universo da informática que, meu Deus, que eu devia estar lá no Jurassic Park, né? Que é um... Sabe um Zip Drive? Pô, eu não falei grego, não é da sua gente, eu não lembro. Eu não sei nem o que que é isso, gente, eu não era nem na C. Zip Drive é um discão desse tamanho, dessa grossura, que era um dispositivo, olha que loucura, era uma loucura aquilo na época, custava uma córnea de caro, né? E ele cabia 100 mega. Uau! Nossa, que memória! Sem mega. Um discão azul desse tamanho. Por que a gente não acessa mais? Porque os tocadores não estão mais. Quando você tem o desaparecimento dos leitores de CD e DVD nos computadores, as velhas gerações sentem falta daquilo. Então, na verdade, por que eu não acesso meus CDs? Porque eu não tenho mais os dispositivos que acesso. Não tem mais o tocador. Mídias são eternas, elas estão lá para sempre. Por isso que, de vez em quando, quando alguém acha um papel manuscrito, de 1.200 anos, e você não sabe ler. Porque os dispositivos que ajudavam a ler... Será que daqui a 3 anos as pessoas vão estar tentando ler os CDs? Ah, com toda certeza. Eu gravava um sincrédito que geração esquisita, né? Tem uma língua esquisita. Gravava um disco brilhoso. E, na realidade, você fala isso. Então, o que é o culto à obsolescência? É o retorno àquilo que a gente fala da memória afetiva. Então, na realidade, o que acontece? Com o mundo tecnológico cada vez mais para frente? Não. A gente não vai ter. É porque, no lugar da tecnologia, é estranho. Você vê um filme de ficção, as pessoas são esquisitas, vestem coisas esquisitas, moram em lugares esquisitos, e já percebeu que ninguém come? Ninguém está comendo. Ah, isso eu não cheguei a parada, não. Ninguém está jantando, ninguém está almoçando. Mas por quê? Não sei. Ah, mas eu sei. Porque, na realidade, filme de ficção não mostra isso, porque é a única ficção que não tem paridade. Porque, na realidade, tem um autor que é o Montanari, ele tem um livro falando sobre história da alimentação, e tem lá dentro desse livro, é um livro vermelho, assim, grandão, com uma coisa enorme. É um livro de história, de alimentação. E ele coloca lá um autor que fala do fato de que o último hábito selvagem do bicho homem é comer em bando. Aí você fala... O último hábito selvagem do bicho homem é comer em bando. É comer em bando. Claro. Olha aqui, olha. É. Primeira coisa que a gente pensou na hora de montar o podcast. Temos que ter a comida, não... Comida é elo de ligação social. Então, na realidade, onde tem comida, tem confluência social. Então, seres humanos comem em bando. Tem uma indústria inteira que se apoia a gente. E talvez tenha sido também uma das grandes causas de doença mental na pandemia, né? Está sem dúvida. O fechamento dos bares e restaurantes. Claro. Porque a gente, seres humanos, como seres sociais, precisa daquilo que a gente chama do stroke. Stroke é pegar, é transferir energia, a gente dá um abraço, não é? E o povo inventou depois de dar abraço nos outros, né? Com uma camisinha gigante de gente, né? Assim, abraço, com plástico no meio, né? Mas tudo bem, era o que tinha para aquele momento. Por que foi tão sacrificante? Porque a gente perdeu o contato. Isso é muito ruim. Porque seres humanos são seres de contato. E talvez também seja por isso que tenha, nessa época agora da tecnologia, ter virado essa moda completa, os podcasts, que é o modo de você manter o convívio social, né? Bater um papo que você bateria num bar, num restaurante. Isso. E era permitido, né? Claro. Não era tão mal visto como você estar num bar bebendo. Não, claro. Você se sentia um criminoso, eu até brinco muito que quando você saía da pandemia para ir ao mercado, você não se sentia mal. Mas se você saísse para almoçar fora, nossa, cara, o que eu estou fazendo? Vou pegar a Covid no restaurante, mas no mercado, não. Mas por isso que muita gente dá banho no limão até hoje, né? Compra a feira inteira e fica... Dando banho nos vegetais. Ué, gente, vocês não dão banho no limão? Não davam banho no limão? Não, não acabei. Nunca, nem antes, nem durante, nem depois. Gente, eu sempre dei banho no limão. Nunca. Nunca. Eu esquento no máximo ele no microondas para soltar mais tudo. Mas é um monte de tecnologia para a gente se proteger, mas tudo bem, durante a pandemia eu tinha esses cuidados, né? Sim, mas... Né? E isso foi marcando a sociedade, né? Sem dúvida. As pessoas foram mudando porque eu não podia perder o caráter social. Não, mas podia que... As empresas de eventos trabalharam muito com isso, as empresas mandavam um kit. Eu trabalho muito para uma empresa de tecnologia e falaram assim, não perdeu contato com ninguém. Então, de vez em quando, o meu porteiro equivocou assim, chegou uma encomenda para o senhor. Ah, muito bem, vou lá pegar. Bota a máscara, bota a roupa, né? Que nem sempre estava de roupa, né? Claro, tranquilo. Então, primeiro bota a roupa, depois a máscara, né? Desce. Ok, chegava lá, era um pacote assim do Jacã, né? Olha! É, que o Jacã mandava para a casa de todo mundo, mandava sanduíche, ele não mandou, não. Ah, eu nunca recebi. Para o grupo, né? Hashtag tenha interesse. Que queria se reunir, né? Podia rolar, né? Então, mandava para você um sanduíche lá do Jacã, mandava uma cerveja para você, legal, mandava um monte de coisa, guardanapo, um saco de coisa, de tralha, papel, um caramba, né? E você entrava online para comer o que todo mundo comia, então você vê qual é a influência que a comida tem sobre isso. É, o... Esse festival, que eu não vou fazer propaganda de graça, mas tem um festival de cerveja aí famoso, tem no Rio e São Paulo, lá, o do Rio em plena pandemia, eu me recusei a participar. Eles mandavam os rótulos da cerveja, você ia beber a cerveja na sua casa, ia ficar postando no Instagram e hashtag a pessoa de lá, falei, não, isso não é confraternização. Isso não é confraternização. Mas, olha, eu participei de várias lives de vinho, como eu sei lá, né? As lives fizeram sucesso nessa... Meu Deus, porque ou era isso, ou era nada, então... Live de sertanejo era a melhor coisa que tinha. Isso, então. Ficava a família toda bêbada, bebendo a cachaça, eu comecei a beber cachaça na pandemia. Aliás, gente, eu nessa pandemia, bebi muito. Pouco muito. Eu peguei a mania de beber vinho todo dia, na pandemia não parei mais. Mas é isso, é esse resquício do social. Você não tinha porquê fazer social, não sei o que é uma live, ah, estou fazendo a social. Claro. Então, teve a sua função, mas você vê que a comida está no meio. Então, na realidade, qual o elo da comida? Onde tem gente, tem comida. Claro. E tem uma indústria inteira se apoiando nisso, que é a indústria de eventos. Então, na verdade, nós somos seres sociais que tem comida no centro. isso é um traço selvagem do nosso DNA. Então, se a gente tem que comer em bando, gente, por que a casa da mãe, a casa da mãe, está todo mundo enfiado na cozinha? Né? É o resquício lá do... É o núcleo social. E esse novo jeito de trabalho vai deixar as pessoas... Vai ser mais difícil da pessoa sair da zona de conforto dela? Claro que sim. Que é o nosso tema, porque a nossa população é sempre essa. se a pessoa não se... Ela vai ter que se adaptar de qualquer jeito? Olha, não vai ter jeito. Elas vão ter que, em algum momento, declarar também sua independência, porque está cada dia com menos sentido. Menos sentido. Porque, na verdade, quando a gente tem muita tecnologia, e também a própria pandemia trouxe muita tecnologia que a gente não tinha, e eu posso começar aqui, começando pela própria vacina que muita gente está tomando contra a Covid. E também teve uma evolução muito grande também em tecnologia, falando de tecnologia, dos... Como é que eu vou falar? Dos online, né? Do Meet, do não sei o que, Meet, Zoom... Imagina, tudo, né? Não existia aí, a gente não sabia mexer. Hoje em dia, eu pego o celular, antigamente era só o Skype, hoje em dia eu pego o celular, eu tenho uns 4, 5, porque cada cliente que você atende, ele quer usar um tipo de plataforma de conversa, né? Sem dúvida, mas olha, lembre-se que em 1975, o Conselho Jedi já se reunia numa sala do Zoom. Vai lá olhar. Aliás, eles eram muito mais avançados, porque eles mantinham presença física pelos hologramas. É verdade, eles já usavam hologramas, né? Então, você fala assim, em 1975, por que a gente leva susto agora quando chega? É. Não é? Eu não deveria, porque a ficção já disse tudo, né? Ficção é gente que trabalha à frente, porque, destravou a versatilidade da criação, não é isso? Ficção é isso, né? Então, na realidade, qual é o grande problema de tudo isso? Quanto mais tecnologia, eu tenho um deslocamento. Seres humanos fazendo menos coisas e com responsabilidades diferentes em fazer outras coisas. Então, humanos para fazer perguntas, máquinas para responder. Humanos para criar, máquinas para simular. Nunca mais confundindo humano com máquina ruim. Seres humanos adoram fazer papel de máquina ruim. Tem gente que adora fazer trabalho de um sensor que custa 36 centavos de real. Entendi. E aí a pessoa fica, ela vai ter que sair das horas do conforto dela e vai ter que vir para a realidade, né? Aí é que está o bicho onde ele pega, porque aquele plano, sabe aquele filme B que passa na sua cabeça? ele sempre foi seu plano A e você adia. Vai adiando. Eu continuo tendo alunos que eu vejo e falo assim, você trabalha onde? Ah, na empresa de tecnologia. Ah, você faz o quê? Ah, sou programador de Python. Ah, você pode me explicar o que esse monte de guitarra está fazendo na sua parede? Ah, é que quando eu tinha um tempo eu arranhava com os amigos. Eu falo assim, presta atenção e tenha vergonha na cara, né? Por isso que pior do que ser bandeira é querer ser hasteado, né? É. Ele está falando que ele quer ser roqueiro. Ele tem tudo ali na parede. Né? E só não botou isso para frente por quê? Coragem. É. E você aí que está ouvindo, que está assistindo a gente, o que é que você gostaria de botar em prática e não está colocando? Qual é o tesouro que você está procurando, mas está com medo de entrar na caverna para achar? Né? Voltando aí naquela frase que a gente começou lá no inicinho do podcast, né? Do Joseph Campbell. Você acha, Piazza, que o tesouro... Vou repetir a frase, né? Caso vocês não lembrem. Ela é assim, ó. O tesouro que você procura está sempre na caverna que você tem medo de entrar. Na sua opinião, o tesouro estaria para a recompensa, né? Assim como a caverna está para a zona de conforto? Claro que sim. Porque atrás dessa frase tem o fato de que o Campbell é o maior autor que a gente tem daquilo que a gente chama da jornada do herói. A jornada do herói, você pode pegar tudo que é filme de ficção que você já viu, todas elas estão na jornada do herói. Você já viu o filme do 007? Começa com aquela louca, né? Daquela inspetora, né? Que fala assim, Bondi, aonde você está? E ele fala assim, não me ligue mais, não farei mais, não é isso? E ele está... Sempre negando a próxima missão. Sempre negando a próxima missão. Ele está numa piscina com a mulherada cheia de drinks, né? De preferência, Martini, né? Que é o que ele tomava, né? Então ele está com o Martini na beira da piscina cheia de mulher, né? E ele fala assim, não vou, não me chame, esse mundo é do passado. Ele falou, aí eu tenho uma coisa aqui muito legal, acho que você deveria ouvir. Ele falou, é, pensando bem, talvez acho que eu devo ouvir, mas provavelmente eu não vou querer fazer. Mentira! Quando o Campbell fala da jornada do herói, tem uma questão que imputa o fato de que quem entende isso é um pouco o herói. Mas o herói, ele é diferente das pessoas comuns, por quê? Porque os heróis têm uma capacidade que muita gente não tem. Ele ouve o chamado para a aventura. Pessoas comuns podem passar o resto da vida no mundo comum. Pessoas especiais ouvem o chamado da aventura. Então se lançam para uma jornada diferente. Por isso que quando o Campbell desenha, né, é um monomito, monomito, é como os heróis se pronunciam. E você pode ver que a grande maioria dos filmes de ficção ou de filmes que são feitos com a lógica da jornada do herói, sempre ele volta para casa e fica um hiado. Já viu? Porque ele está pronto para rodar de novo o arco da jornada do herói que é a renovação de um novo desafio. Por isso que você fala assim, aí ficou com um fim esquisito, então vai ter continuação. Uma segunda chance. Porque você deixou o buraco ali para se... Para poder fazer um novo ciclo do herói, uma nova jornada do herói. Exatamente. E lá no meio você vai ter que se bater com os amigos, com os inimigos, com o mentor, você vai para o ventre da baleia, você vai se sentir incompetente, você vai sofrer a síndrome do impostor e tudo mais. Assistiram o Matrix? Isso foi o que? O novo não. Não, o novo não. O velho. Ah, o velho é maravilhoso. O novo é tão bom? Não sei. Me disseram que eu ia me decepcionar. Mesma coisa. Eu gostei tanto dos três que eu falei, eu não vou ver o quarto. Não gosto de ver. Na verdade, a jornada do herói está embutida na Matrix, naquele exercício. Você tem duas pílulas. Tem a pílula. Uma vermelha e uma azul. Vou aceitar a aventura ou não? Vou aceitar o novo ou não? Vou aceitar o novo ou não? Ali é a segunda chance. Não é? Isso aí. Então, na verdade, como é que você renova? Se você tomar a pílula vermelha, a pílula azul, né? E aí você volta para o seu mundo comum. Se você tomar a pílula vermelha, então você vai para a Matrix e o teu mundo é ir. Tem pessoas que não se acostumam à aventura. Eu sinto informar, mas quem está ouvindo esse podcast aqui já tomou a pílula que você topa aventura, tá? Você está tomando a pílula que você não tomou a pílula. A gente manda o Rivotril litrão. É, o Rivotril litrão. Porque também tem as pessoas que não se acostumam, porque também tem no Matrix. A gente começou a falar de Matrix. Aquele, o traidor, né? Claro. Que só queria sentir o gosto do bife novamente. Claro. Ele não aguentava mais comer a gororoba. A realidade. Ele não aguentava mais a realidade. Ele queria voltar vivendo a ilusão. Isso aí. Agora, você pega Matrix, por exemplo, né? Quando você tem o desafio que você fala assim, olha, qual é a sua jornada na Matrix? Correr atrás de um coelho. Você fala, que bom passar a minha vida atrás de um coelho? Porque o povo é tudo doido, não é? Porque, na verdade, o que tinha ali? A busca do coelho, que era um sinal codificado, é para a grande mentora, né? Lembra disso? Então, na verdade, as pessoas, com um estímulo só como esse, falam, não, sei lá, acho que o coelho, eu vou ficar aqui no meu mundo comum e está muito bem, obrigado. Não tem por que eu correr atrás de um coelho, não é? Então, o que mostra, então, todo esse símbolo? Ok, eu tenho medo de entrar na caverna, mas o segredo está nela. Então, sempre tem o hiato. A negação, como você diz, ela é presente sempre. Sempre fica um hiato. Se devo, se não devo, é que nem gente que recebe convite de emprego, né? Ah, eu não sei se eu vou, meus amigos estão aqui, ah, mas lá eu vou ganhar mais. Então, você falou o pacote financeiro é excelente. Isso, então. Porque está te puxando para o mundo real, né? Então, aquilo deixa dúvida se eu vou romper ou não com a minha jornada, não é? E quando você olha no meio de tudo isso, o que que tem lá? Eu vou ter que aprender, eu vou ter que lidar com gente, eu vou ter que jogar coisas que eram convicções fora, eu vou ter que me aventurar, eu vou ter que aprender no momento, não é isso? Mas eu não largo o osso porque eu tenho uma missão a cumprir. Então, quando a gente olha que as pessoas não conseguem ter isso, elas não entram na caverna e elas morrem com medo. Então, elas não entram. Elas não servem isso. E perdem a oportunidade de ter uma vida muito mais plena. Pois é. Mas a gente fala porque a gente sabe o que é isso. As pessoas... Porque a gente entrou na caverna. Talvez. A gente está convidando. Eu entrei. Eu entro nas cavernas. Eu sou desse tipo. Sim, sem dúvida. Todo mundo que está aqui é a gente que entra nas cavernas. Entra na caverna. A gente entra nas cavernas. Exatamente. E a gente não tem do que se arrepender, não. Claro que não. Mas é aquilo que o Piazza estava falando. Sair da zona de conforto é dolorido. Não é fácil. Às vezes... Dá medo. Dá medo. Eu acho que é mais dar medo do que não ser confortável. Sabia? Na verdade. Eu senti muito mais medo do que na hora que eu fiz. Claro, tem as dores. Mas foi muito mais medo anterior do que o que eu estou vivendo hoje. Porque eu digo que eu saí das aulas de conforto mas como ele falou a gente não chegou e nem vai chegar. Eu já estou fazendo. Já é o caminho. Já é. No fim, se resume qual dor você quer sentir. Exatamente. Você quer sentir a dor de passar o perrengue de sair da zona de conforto de se lançar no desconhecido de viver o desafio e ter uma vida mais plena ou você quer viver a dor da frustração? Escolhe a dor que você quer viver, parceiro. Você vai viver uma dor. Mas você tem um nível de consciência que as pessoas não têm. E isso tem a ver com a criação de base. Porque, na verdade, a gente continua tendo o modelo de educação das crianças igualzinho ao que a gente recebeu. Exatamente. E a gente foi crescido na ordem sobre a EGE da ordem e do controle. Porque quando os brinquedos estavam todos espalhados em casa, o que o teu pai falava? Arruma essa bagunça. Arruma essa zona que tem brinquedo para todo lado. Vou pisar no seu carrinho e destruir o seu carrinho e ainda vou cair. Quer dizer, além de tudo, ainda imputa a você uma culpa. De todos os acidentes. Você vai pegando esse trauma e tudo que você faz. É lógico que sim. Você vai colecionando isso. Então, solta o pai olhar, pronto. Já sai todo mundo recolhendo brinquedo. Não é isso? E o que é isso? Ordem. Para onde ele vai? Para o controle. Eu estou sendo controlado e estou reagindo à ordem. Quando a gente tem uma velocidade de pronunciação da tecnologia que é muito mais exponencial, o que acontece? Eu tenho que entender do mundo caótico. Então, eu deveria me mover pelo mundo caótico. O mundo caótico, como é que eu reajo a ele? Entendendo as tendências que vêm na frente. Então, eu deveria estar no chamos. Quando eu olho tudo isso, eu tenho o chamos, o caos, a ordem e o controle. O controle é o extremo agressivo da ordem. O chamos é o extremo agressivo do caos. O chamos, o que ele traz? Tudo aquilo que é o early birth, que a gente chama, dos nascimentos prematuros, estão lá. As tendências que vão trazendo para você novas perspectivas, nascem lá. Então, se eu estou acostumado com a ordem, com o controle, e por muita ordem eu tendo a controlar, eu tenho que estar do outro lado. Então, o que eu deveria fazer? Pivotar o modelo mental. Mas, trabalhar sem a estrutura da ordem, não é todo mundo que precisa aprender a fazer isso. Sobreviver do caos, por isso que eu sempre falo, e ela está tudo bem, eu falo sim, na paz do caos. Eu falo isso sempre. Porque o caos é maravilhoso, porque lá está o caldeirão da fertilidade, da criatividade, da inquietação, da gente poder ver então quais são as formas com que a desorganização traz para a gente novos conhecimentos, as novas urgências, tudo isso está no caos. E a gente vai ter que vencer o que você falou, aquela criação de se formar, ter um emprego, o sonho da casa própria, que nunca é sua, que a casa própria é sua. Ter filhos e deixar o legado, que é a casa própria que você pagou a vida toda, que não foi sua, vai ser com seu filho. Isso mesmo. Não tem. Então, romper essa barreira é difícil. É muito difícil. E além de tudo, porque na realidade, fomos criados no controle. Nós temos que ir para os chãos. Então, na realidade, como é que a gente faz esse salto? Aprendendo transgressão. A gente não transita nesse mundo sem ser transgressor. E a gente tem que fazer isso, né? Esse podcast é um convite a isso, né? A gente é rebelde, a gente é mal criado. Nós somos rebeldes, nós somos mal criados. A gente está ousando mostrar para vocês que existe um outro formato de viver a vida, existe um outro formato de trabalhar, existe um outro formato de se relacionar, existe um outro formato de felicidade. E de ver o sucesso, que é o que a gente está falando. É um outro formato de sucesso. E não é baseado em dinheiro, não é baseado em status, não é baseado no seu propósito de vida. É o segundo nascimento, né? Quando você descobre o que você veio fazer. Isso aí. Então, na realidade, o que me faz mais prestar atenção no meio disso é o tal do FIB. Quer esquecer? Isso é o que vale dinheiro. FIB. Felicidade interna bruta. É isso que a gente deveria ter, né? Porque, na realidade... Como é que está o seu FIB? Isso aí. Está em alto. O meu FIB está bem alto. É, imagino. Claro que sim. Você pegou a tua vida nas mãos, então você vai estar vivendo uma felicidade diferente mesmo que isso represente algumas questões fundamentais para você. É, para mim, o que fez total diferença foi isso. Pegar a vida nas mãos e entender que a gente não tem aonde chegar. A gente já chegou. A gente está indo. A vida não é um inimigo a ser... Essa eu gravei. Essa eu também gravei. Eu vou levando algumas frases de alguns pensadores. Estabilidade não existe. Isso. Essa é muito boa também. Gente... O que é estabilidade no mundo do caos? Me fala. A tecnologia e a internet, né, estão aí para bagunçar, né, tudo que a gente aprendeu. Tipo, olha, é nesse caos que a gente vai viver agora. E quem não souber se reinventar vai ficar para trás. Quem não souber fazer o... É, mas é difícil fazer isso, sabe? Porque o mundo do caos, ele não é óbvio. As pessoas vivem um nível de obviedade irritante. Então, na verdade, quando você é capaz de pensar no não óbvio, você transita melhor. Mas trabalhar com o que não é óbvio é difícil. E as pessoas te olham todo. Ela fala assim, como ousas pensar diferente nesse direito? Isso, exatamente isso. Então, na realidade, a gente foi treinado para ser tudo muito óbvio. Então, por isso que todo mundo é muito igual. Porque é óbvio ser igual. É confortável ser igual. Quando a gente precisa de uma hipercolaboração radical e extrema, as pessoas ainda estão competindo entre si. Gente, sabe o que parece? Que eles não veem filme de ficção, não é? Porque antes... Tudo bem, vamos tocar nesse assunto que é importante. Como é que eram os super-heróis antes? Trabalhavam solos. chatos demais. Trabalhavam sozinhos, chatos. Tinha até empregos. Tinha empregos. O super-homem era jornalista depois de que ele era super-herói. Ele era um jornalista, um jornalista, né? Super-homem jornalista, né? Que tinha um filme B que passava na cabeça dele. Então, na realidade, por que eu falo nisso? Porque os super-heróis sozinhos são absolutamente insuportáveis. Porque eles tinham um problema. Ou porque tinha a maldita da kriptonita, a maldita da mãe, a namorada, a aranha que pica. Então, eu nunca mais fiquei igual pra mim. É só problema. Só perrengue. Usava cueca por cima da calça também. Quando a Marvel chega com a proposta de que, não, ninguém é bom sozinho, eu preciso de uma hiper-colaboração, eu tenho skills que você não tem, que você não tem, mas juntos a gente fica muito mais forte. Então, a gente luta em bando, né? As vienas são boas porque elas brigam em bando. Você falou de novo aí, de volta ao último suspiro do animal-homem, é o bando. Então, o que é diferente no meio disso? Onde tem hiper-colaboração, precisa ter diversidade. Diversidade não é o que as empresas fazem, porque elas tratam da diversidade como o lado aparente da representatividade. Tanto que é assim, eu vejo direto isso nas empresas. Ah, vamos fazer diversidade. O que eu preciso? Ah, eu acho que eu preciso dois pretos, um japonês, um dao. Aí eles falam assim, faltou alguém? Acho que eu preciso de um autista. Aí, então, tive que trabalhar com eles, né? Põe um transo. Ah, é legal ter um transo, mas a gente vai ter o que esse transo fazer? Então, assim, é pela representatividade e não é como a gente vê, né? Não é pela diversidade. Você deve sofrer de gordofobia como eu sofro de velhofobia. Quando a gente fala que eu estou pouco me lixando com o seu corpo porque eu quero me relacionar com a sua essência é porque eu quero a sua inteligência, não a figura expressiva do seu corpo, não é isso? Então, o que a Marvel nos ensina? Eu sofro de pequenofobia. É, inteligência. inteligência do futuro é conflito. Mas a gente não banca o conflito porque a gente confunde com confronto. Confronto na pessoa, conflito na ideia. Então, quando eu tenho que ter diversidade para ter conflito, está todo mundo ainda falando da representatividade. E não é aí que a gente deveria estar. Não é? Ele vai falando e a gente fica assim é tão fácil por que a gente pensa nisso? Essa conversa com o Piazza para começo de conversa é total fora da minha zona de conforto, né? Para a gente, né? Não sei para você, amigo. Para mim, é. Claro que não. Não, é o que eu falei. Trabalho se confundindo com diversão e com aprendizado. Aprendizado. Claro, é tudo isso. O que eu vou falar assim, para mim, assim, né? Que nem o outro dia um garoto falou assim Piazza, o metaverso é lindo porque pensa bem. Olha que loucura que a gente está vivendo. Ele falou assim pensa bem. Você não tem cabelo. No metaverso você pode ter cabelo. Desculpa, não entendi. Eu não fico muito bem sem cabelo. Qual o problema? Quem foi que te disse que eu quero ter? Eu falei assim se cabelo fosse um troço essencial nascer para dentro não para fora. Não é? Tudo bem que isso é papo de careca. A gente está expurgando ele, né? Tem que ir lá de vez em quando cortar que vai expurgando vai expurgando vai expurgando, né? Então, quando a gente olha que tudo isso não faz sentido a gente continua dizendo pô, fala assim você é meio veinho, né? Tem barba branca, né? E eu falo assim ó, eu estou veinho sou veinho tenho 62 anos corpinho de 20 cabeça de louco estou veinho mas estou na pista, tá bom? Olha aí olha como ele vem maravilhoso Ainda vai ter que me encarar Que papo gostoso Piazza muito obrigada pela sua presença aqui né, Guto que papo gostoso É, a gente gostaria de agradecer primeiro convite, tá? É um projeto novo e ter um convidado do seu pilates com a sua agenda atendendo o nosso convite da Marcela é muita honra Uma honra toda minha Primeiro, eu não conhecia vocês qual a minha melhor coisa que a gente tem na vida é conectar as cadeias de carbono eu estou conhecendo gente nova estou trabalhando estou me divertindo que você não pode imaginar eu não perderia a chance de vir me divertir com vocês e a gente se divertiu e aprendeu muito, tá? Saiba que você é super bem-vindo aqui, tá? para tomar um cafezinho tomar uma água voltar para o nosso podcast muito obrigada mais uma vez Guto, gostaria de fazer suas considerações finais Vou fazer aqui as minhas considerações finais Marcela agradecer de novo a conversa agradável a gente ficaria aqui facilmente seis, sete horas mas nosso projeto ainda não tem essa força toda quando ele tiver quando eu tiver sendo ouvido e visto por mais pessoas e com certeza a sua contribuição com a sua presença vai ser essa a gente vai bater um papo aí de sete horas opa só de raiva eu volto tá, obrigado ouvi dizer que ele volta principalmente se tiver um lanchinho aqui uma comidinha do Jacan do Jacan comida, qualquer uva e aproveita para também claro que você aceitou o convite mas divulga o seu canal suas redes sociais porque é de extrema utilidade pública é utilidade pública é utilidade pública divulga, divulga aí menos no facebook instagram Carlos Piazza eu sou eu mesmo em todos os lugares não tem um avatar não, não tem um avatar o avatar de mim mesmo sou eu então pode procurar pelo meu nome tá no metaverso no metaverso a gente entra para a base de pesquisa entendi até para dizer que ele não tem o menor sentido nem que seja para isso muito obrigado pelo convite obrigado você pela presença certo gente antes de encerrar eu queria só voltar rapidamente naquela história que a gente estava falando do caos eu me lembrei de uma frase que me marcou um tempo atrás que é toda grande mudança precedida pelo caos eu não sei eu procurei aqui na internet a autoria não sei se você já ouviu Piazza essa frase mas ela é bem verdadeira então assim se a coisa está meio caótica aí para você quem sabe não está vindo uma grande uma boa mudança na sua vida quem sabe não está vindo uma chance uma segunda chance na sua vida espero que esse podcast tenha sido tão gostoso para vocês assim como foi para a gente muito obrigada por terem ficado até aqui com a gente obrigada Piazza obrigada Guto na semana que vem nós voltamos com a segunda chance sigam a gente nas nossas redes sociais instagram arroba leongrupe youtube arroba leongrupe oficial e é isso importante falar que é toda segunda-feira episódio novo no nosso horário de sempre meio dia e nove meio dia e nove da tarde até lá pessoal tchau 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 para você